O Sono da Morte Um casal, abalado pela perda de um filho, decide adotar uma criança num orfanato e essa criança tem sérios problemas com o sono e a família descobre que durante seu sono, seus sonhos se materializam fisicamente. A primeira coisa que eu tenho a falar sobre esse filme é não se engane pela capa. Sim, ele tem elementos de terror, ele tem uma atmosfera sombria, ele tem sustos, mas se trata principalmente de um filme de fantasia. Ele tem um tom fantástico que casa com muitos momentos sombrios e também momentos dramáticos e é daí que vem o terror. Ele lembra muito Um Olhar no Paraíso ou O Labirinto do Fauno nesse sentido. A fotografia é muito bonita, em muitos momentos as cores são muito vivas, muito vibrantes e isso ajuda muito nesse aspecto fantasioso que o filme tem. Mesmo ele tendo o CGI muito carregado, ainda casa muito bem com o tom do filme. A trama é interessante, mas o filme faz questão de ser didático e óbvio em muitos momentos. Tem muitas coisas interessantes que acontecem durante o filme que fariam o espectador conseguir interpretar aquilo e entender a história, mas o filme faz questão de explicar com um personagem falando ou coisa do tipo. Parece que ele não confia na inteligência do público ou ele tem medo das pessoas não entenderem alguma coisa e isso desvaloriza muito o filme. Jacobi Tremblin tá no filme, ele é o garotinho e eu gosto muito dele do quarto de Jack e eu queria muito ver mais trabalhos dele. Mas o roteiro dá pra ele muitas dessas falas que fazem o filme ser óbvio. É aquela coisa da criança amaldiçoada que tá o tempo todo falando do jeito mais objetivo possível que uma parada muito estranha tá acontecendo, muito perigosa, mas que ninguém acredita nela. E essas falas acabam sendo irritantes porque a gente já viu essa situação em diversos outros filmes. É um clichê muito popular. A partir do momento que a gente entende, ou melhor, que o filme fala pra gente o que que tá acontecendo, a gente já consegue premeditar muitas coisas que vão acontecer durante a história e é exatamente esse caminho que o filme segue. Eu tava muito intrigado com a trama, mas tudo que se desdobra nela é muito óbvio. Ainda por cima que a protagonista do filme, a Jessie, interpretada pela Kate Bosworth, ela em muitos momentos parece que não tá se sentindo afetada pelo que tá acontecendo e isso tira muito o peso de coisas importantes que acontecem no filme. O desfecho do filme também é óbvio. Ele se apoia muito numa positividade hollywoodiana convencional, o que pra muitos pode ser bom, mas pra mim particularmente... Em algum lugar, lá no fundo, tem um filme bom. A ideia é interessante, ele tem bons atores, ele tem uma ótima produção, mas o roteiro, ele é inseguro e isso estragou muito o filme pra mim. E se você for assistir, ou se você já assistiu o Sono da Morte, deixa aqui nos comentários o que que você achou sobre o filme. Se você não conheceu o canal e gostou do vídeo, se inscreva, compartilha ele com os seus amigos porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra Legenda Adriana Zanotto